A rua 16 está tomada de buracos. Os carros tem que passar com todo cuidado para evitar os prejuízos. A galeria foi improvisada com tábuas e essa moradora fala da dificuldade em manter a casa limpa. É complicado ficar a buraqueira, a lama, suja tudo, entendeu? Você limpa uma casa, você não tem como viver com o seu ambiente limpo, entendeu? Então é meio complicado a situação. Seu Benedito também encara os buracos na frente de casa. Conta que houve a promessa do asfalto há três anos. Um pouco de descaso aqui dessa rua aqui. Os canos estouraram aqui da Caema. Eles vieram aí, falaram que vim fazer o serviço aqui na minha calçada e pediam até a gente botar o carro para dentro. Ali também, faz mais de três anos, não sei se uma área ainda agora, que estourou também lá. Nunca haveram arrumado o assalto aqui, saiu água para tudo. Quando estourou o cano aí, quase que o meu carro ainda ia embora aqui. Ali perto, na Avenida 2, pior ainda. Crateras de alto a baixo, além de remendos quebrados. Os moradores da COEB reclamam do descaso com o bairro. Aqui é só buraco. A gente, os carros têm que ser balanceados sempre porque é muito buraco. E a gente não tem para quem reclamar, porque a prefeitura passa aqui o tempo todo, mas não vê nada. A rua 10 está quase intrafegável. Lá embaixo foi iniciada a construção de uma praça, mas não foi concluída. No poste, nada de lâmpadas e o calçamento já está soltando. A praça está vindo aqui, começaram as obras e até hoje nunca foi concluída e nunca foi inaugurada. Já fizemos também reclamação para o secretário e até hoje a mesma resposta. Nada, nada. Nada fora feito até hoje. Na Avenida dos Africanos, outro problema. Um terreno baldio que só serve para esconderijo de marginais e depósito de lixo. Segundo a lei de muros e calçadas de São Luís, todo terreno deve ter muro de pelo menos 1,80m. E uma calçada também padronizada. Mas o que se vê é que é falta fiscalização no local. Tchau. Tchau.